O que é 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 o que a comissão da verdade praticamente encerra o ciclo é que por força normativa o parlamento brasileiro com a sanção do então presidente da república Fernando Henrique Cardoso reconheceu que o estado brasileiro por seus agentes públicos cometeu as mais graves violações contra os direitos da pessoa humana a partir daí sucederam-se situações episódicas e a comissão nacional da verdade vem dar o fecho a esse ciclo para isso a gente tem muita clareza que a comissão nas como dizia hoje de manhã que a comissão nacional da verdade em si e por si não irá a lugar nenhum até porque temos o mandato de dois anos então qual é o grande significado de estarmos estamos indo a todos os estados da federação este é o quarto estado da federação estivemos em Goiás estivemos em São Paulo estivemos no Rio não todos é óbvio não podemos estar os todos lá estamos aqui já tivemos uma reunião com mais 200 pessoas em Brasília com vários comitês eu acho que o que importa é que todos nessa sala tenham bem presente dentro de si se não internalizarem colocarem dentro e fazerem viver mecanismos de salvaguarda da democracia a brutal experiência que a minha de honduras então a nossa sabedoria está em criarmos mecanismos reais e concretos para que isto nunca mais volte acontecer na civilização brasileira para as várias gerações que hoje vivem para as várias gerações que onde viver a dos meus netos as dos netos dos meus netos as dos netos dos netos dos meus netos esse é o sentido se Paulo Sérgio eu saímos daqui hoje e ninguém se tocou ou ou simplesmente se emocionou mas isso logo se dissipou porque emoção não é bom emoção só é bom se significa um primeiro passo para um compromisso de sempre então nós falhamos falhamos não falham os seres humanos então que cada homem cada mulher aqui na faixa etária que esteja tem que entender tem que entender que tem que ser agente ativo concreto no espaço ou nos vários espaços que lhe são próprios e dados viver de defensores de uma memória que é o respeito que devemos ter portanto que sofreram provavelmente estão aqui vão depor daqui a pouco tanto que sofreram que morreram só faz sentido isto a luta deles vivos que estão ou mortos que estão se nós continuarmos com os vivos e aqui estão esta luta porque senão nós não demos sentido a essas existências nós simplesmente nos emocionamos e como toda emoção dizia pouco ela passa rápido umas palavras verba volens umas palavras passam rápido também então quanto mais nós motivarmos a cidadania brasileira hoje seu governador fez um compromisso conosco de de plano instituir a comissão estadual da verdade como já em pernambuco como agora anteontem foi feito em alagoas como já no rio grande sul enfim vários estados da federação vão fazendo aqui nós estamos no ambiente universitário a universidade pela qual eu lutei por esses ideais de 1965 até 69 anos de chumbo a 15 dias atrás criou na universidade brasilia o seu comitê de verdade então fundamentalmente o que nos moveu que nos move é criar esta cultura de cidadania ativa não passiva cidadania e claro dentro desse quadro também mergulhamos no exame de fatos emblemáticos que marcaram todo o sofrimento de uma geração brasileira mas eu encerro porque eu quero ouvir mais agora do que falar quero ouvir aqui mais para ouvir esses depoimentos nessa linha que falei concitando repito todos aqui a se unirem a nós num processo perene de diálogo na construção de outurna da salvaguarda da democracia brasileira gente e aí e aí Obrigado.